Receita de Coquetel de Banana Light Oi, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Veja como fazer coquetel de banana com essa receita light fácil. Quer aprender? Então vamos à receita. Ingredientes 1 banana amassada 150 ml de suco de abacaxi 2 bolas de sorvete proteico Como preparar? Misture a banana amassada ao sorvete e acrescente o suco. Beba em seguida. Compartilhe essa receita. Continue nos assistindo. Até mais.